Oi, meus amores, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Estamos indo aprontar hoje, o Mikael tem ensaio de fotos e eu vou gravar pra vocês. Mais uma vez estamos indo lá na Thalita, a Thalita fez as nossas fotos de estante. O segundo ensaio que eu fiz, né, foi em um estúdio. Ela é maravilhosa, gente, o Luciano tá aqui. Oi, gente, tudo bem? Tá dirigindo e o Mikaelzinho tá aqui. Dormindo, gente. Hoje ele vai ser modelo, né, filho? Se inscreva aí, gente, no canal, se não for inscrito, deixa seu like e bora ir pra mais um vídeo. Vou deixar marcado também o Instagram da Thalita aqui pra vocês, pra vocês conhecerem o trabalho dela, tá? E lá no Instagram a gente vai postar as fotinhas dele. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agora ele vai ficar calminha. Mãe, amor? Carininho gostoso? É! Bonito esse menino, hein? É uma cara... Nossa, ficou certinho, encantadinho. Só o primeiro aqui? O que é isso? O que é isso? É bonito O que é isso? 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 E daqui a pouco a gente coloca ali de novo, vamos ver se a gente encontra uma loja aqui que a nossa seguidora falou, que inaugurou aqui. Qual foi o nome da loja? É Juju Baby. Juju Baby. Acho que é isso mesmo, aí quando a gente for lá a gente mostra pra vocês. Olha que lindeza gente, o cabelinho está crescendo de novo. Agora o Juju Baby. Juju Baby, né? Ah, e vocês amaram esse macacão dele, me perguntaram de onde é. Foi presente gente, foi presente nos primos nossos, no chá revelação dele. Da Folha e do Rodrigo, né? É, da Folha e do Rodrigo. E se eu não me engano foi na Americanas que eles compraram. É? Eu acho que foi, mas eu não tenho certeza. Mas é lindo esse macacão, eu vou até guardar ele de recordação. Ah, esse aqui não dá pra doar não. É, eu vou guardar ele. É lindo também. Quem sabe fica pro... Pro próximo, né? Pro próximo menino. Dá pra usar bastante ainda, ó. Dá pra usar bastante. O pé nem... É, não dá. Dá pra usar bastante ainda. E ele é um pé esse macacão. Só que é um pé grande. Ai, que gostoso. Sai de menino. Vamos lá na loja? Gente, olha que lindo essa parte. Essas crianças brincar de dinossauro. Bernard Vianna. É. Nossa, ele ama dinossauro. Bem real. Bem real, né? E até um dente de prata. É o quê? Um dente de prata. É. Achei quebrou. Achei quebrou. Eles colocaram alumínio. Que legal. O Mikael nem tá acordado pra tirar a fotinha dele perto do dinossauro, né? Ele passou no futebol assim. Aí filho, ó. Dinossauro. Muito legal, gente. É bem da entrada, né? Enorme. Tem mais bunda que você, amor. Nossa, lindo. É. Você viu? Tem mais bunda que você aquele dinossauro ali. Tem. Ai, que lindo, gente. Ih, nenenzinho. Nenenzinho tá virado pra lá. Gente, achamos a loja. Juju Baby. Juju Baby. Pra ver neném. Vamos dar uma olhada lá dentro agora. É, vamos dar uma olhada lá. Gente, já estamos indo pra casa. E nós compramos, passamos lá na lojinha, ó. Que eu mostrei pra vocês. Juju Baby. Compramos um conjuntinho pro Mikael. Que é a coisa mais linda. Pro inverno já. Esse daqui é pra Bela. Que todos nós temos um macacão azul, né? Aí compramos uma roupinha azul pra ela. E o meu macacão é de estrela. Vocês até perguntaram de onde que é, gente. É da Havan. Aquele macacão pijama que eu uso. E aí compramos esse daqui pra ela, ó. Foi 50 reais. E o conjuntinho que a gente comprou pro Mikael tá aqui dentro. Muito bonita, né? Muito bonita, né? E o cheirinho? Às vezes espirra um cheirinho na sacola também. Cheirosa, né? É. Você cheirou? Cheirei. Muito cheiroso. Gostou do Mikael? Vou mostrar agora, ó. Ele ganhou um pirulito, ó. Pirulito? Ó. Ganhou um pirulito. Ganhou um pirulito. Hum, tá cheirando. A calça ainda tá cheirando. E olha esse conjunto. Que coisa mais fofa. A calça. Cinza. A gente chama cinza. E é tamanho M, ó. Pra usar no inverno vai ser muito bom, né amor? Uhum. E olha que fofo, meu Deus do céu. Tem um papel aqui. Muito lindo. Ah, o cartãozinho da loja. Nossa. Um cartãozinho, ó. Tem uma seguidora que indicou pra gente a loja lá no Instagram. É da parente dela a loja. É. É da parente dela? É. A dona é prima do marido dela. Ai, que legal. Então fica dentro do shopping, gente. No primeiro andar. Amamos. Tem muito mais coisa de menina, né? Mas ela falou que tá pra chegar de menino. É. Menina tem, né? Menina. Nossa, cada coisa linda. Muita coisa linda. Tinha uns conjuntinhos de menino que chegou agora esses dias. Que é a coisa mais perfeita também. Gente, já estamos em casa. Já começamos a rotininha aqui da noite do Mikael. Dei banho. Gente, olha isso, ó. Fica calminho, quietinho, ó. Mikael fazendo uma laçãozinha. O nariz dele tá um pouquinho incomodado. Né, filho? Olha. Olha só que lindão. A gente fez a lavagem nasal nem chora, gente. Verdade. Porque você vai ver o que a gente fez hoje, né, Mú? Tá fazendo todo dia. Uhum. Mas ele não tá tipo gripado. É mais o narizinho mesmo que tá incomodando. Isso. Isso. A gente tá fazendo por precaução mesmo. Uhum. E é só soro. Vocês perguntaram, é só soro mesmo. Isso. O aparelhinho que a gente comprou é esse aqui, ó. Da Vitec. É. Essa caixinha aqui, ó. Quanto você pagou? Foi cento e... Foi cento e cinquenta, mais ou menos. Cento e cinquenta? Mais ou menos. Não é caro, não. Não é não? É muito útil. É. Necessário. Necessário. É bom ter. Então é isso, gente. Olha. Tá aqui, ó. Passou o dia na vovó. A gente nem gravou nada hoje. Tá curtinho. Dando uma seladinha aqui. É isso. Calminha. Gente, chegou as fraldas que eu comprei com o Mikael. A Bela tá aqui. Oi, Bela. Oi, Bela. Oi, Bela. Ó, gente. Vou mostrar pra vocês. Comprei dez fraldas aqui da Pamp. Ó, essa daqui é a Comforteck. Veio um, dois, três, quatro, cinco. Seis pacotes de fraldas. Com setenta e duas unidades cada. Comprei no Carrefour. Tava na promoção. Vou até abrir aqui um pacote pra eu ver e testar essa fralda. Porque eu estou usando outra nele. Só que ela é daquele pacote vermelho. E... Ela aguenta bastante. Bastante mesmo. Ah, e da galinha pintadinha acabou. Já usamos todas. Que é da... Como é que é o nome? Babysack. E aí... Ela tava vazando bastante. Vocês me deram a dica de dobrar a parte de trás da fraldinha, sabe? E ajudou muito. Mas mesmo assim ela não segurou muito tempo. Mas a gente usou tudo, 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 tudo. Né, filho? Né, neném? Acabou de fazer a inalação. O que você vai fazer, Anamu? Não, mas você separou alguma coisa pra comer? Hum, tá bom. Vou trocar ele aqui. Eu vou testar aquela fralda. Gente, coloquei aqui a fraldinha do Mikael. E o que eu gosto dessa fralda da Pampers é isso daqui, ó. A gente usou um pacote dessa RN da Pampers nele. E também tinha esse elástico aqui na lateral. E veste muito bem. Né, filha? Muito boa essa fralda, mãe. É muito boa. E aí ficou assim, ó. Olha que bonitinha. Oi, amores. Dia seguinte por aqui. Ontem tava fazendo inalação nesse neném. Ontem à noite. Ele tá aqui, ó. No carrinho. Né, filho? Tava tomando café. Nem sei se meu dente tá sujo. Mas eu vou mostrar direitinho pra vocês aqui. A roupinha. Vou colocar aqui no sofá só pra mostrar direitinho. Pra vocês verem, gente. Que eu já quero lavar ela. Que coisa mais linda. E a roupinha a gente comprou pra Bela essa daqui. Ela tá com uma já. Então, vou esperar. Depois que a gente der banho nela. A gente coloca essa daqui. A gente comprou a azul. Tinha a rosa. A rosa era... Eu confesso que era mais bonita que a azul. Só que nós temos um macacão azul, né? E aí... Quando a gente for usar todo mundo pra tirar foto, a gente coloca esse aqui nela também. Mas é muito fofinho, gente. A roupinha. Muito fofinha. A gente comprou lá no shopping também. E aí deixa eu mostrar aqui o conjuntinho que a gente comprou pro Mikael. Gente, olha que fofo. Muito lindo. Amei demais, ó. E é bem quentinho. Peguei tamanho M. Que aí ele vai usar agora no inverno. Que ele ainda tá usando P. Então, né? Quando entrar o inverno. Que aqui tá fazendo bastante frio já esses dias. A gente já consegue usar nele. Né? No inverno. Achei linda. E essa daqui provavelmente eu vou guardar. Porque... Dá pra usar também no próximo neném, né? Tô pensando também já no próximo neném. Mesmo sendo menino ou menina. Dá pra usar porque é cinza, né? E eu não tenho esse negócio não, gente. Olha que fofo. Muito fofo. Você gostou, filho, da sua roupa? Você gostou da sua roupa? Tchau, tchau.